Fala aí galera, beleza? Também pra vocês mais um vídeo aqui de GTA Online, estou aqui com o Texudão. Fala pessoal, beleza? E também com o grande Yoshi. Fala galera, beleza? E aí, grande AGB moranguinho? Pessoal, hoje temos a preparação 5, invasão e o main entrega do Pain. Levem o aparelho do Pain ao laboratório. Pessoal, se vocês estão curtindo, já apoia aí com o like, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se é novo e vamos nessa, hein? Tô aí galera. E também quem quiser, né mano, assinar o YouTube Premium, sinta-se à vontade, né gente? Com certeza, não tem propaganda, gente, olha aí. É, rapaz. Ó, AGB curtindo uma vibe aqui, ó. Ô cara. Excelência, sai do zap aí, velho. Eu não tô no zap, cara, tô aqui, ó. Putz, não acredito. O cara fica só no zap assim, ó. Será que tem alguém me esperando na porta? O Excelência tá no zap, gente. Não tô, gente, eu tô... Olha aqui, gente, tô no zap, como é que minha mão aqui, gente? Vai que eu vejo meu canal, vê. Olha só essa excelência, mano. Então vamos lá, gente. Chega de palhaçadinha, vamos começar aqui. Entregaram o Pen, bora. Levem o aparelho de Pen ao laboratório Main para ativar durante a invasão. Ele deve ser instalado no Insurgent roubado. Guardem-o no laboratório sem chamar atenção, gente. Sem chamar atenção. AGB? É stealth, gente. É stealth, gente. Sem chamar atenção, hein. Beleza? Já avisa ele aí, ó. Avisa aí, avisa aí. Tá chovendo? É chuva, gente. Tá chovendo? Aqui tá chovendo. Fantasmão. Fantasmão, fantasmão, hein. Eu acho que os fantasmas do Phasmophobia se inspiraram no Texudão, né, velho? Por quê, mano? Entra aí, alguém vai comigo? Eu vou com o Alan. Ô, Mike, pior que hoje eu tava pegando umas dicas lá pra gente fazer. Ô, aí sim, velho. Nossa, é longe, hein, galera. Galera. Nossa, que chuva, mano. Que da hora. Que chuvão, hein. Galera, quiser ver essa chuva no Ultra? Tô vendo aqui no Ray Tracing. Ai, dá pra caramba essa chuva. Olha, eu tava olhando o que eu posso ver, velho. Galera, é que fica escorregadinho com chuva, galera. Por isso. Fica mesmo. Pular Viagens tá em... Ah, aqui é Pular Viagens aqui, né, velho? Eu quero mais, né, curtir essa viagem no Ray Tracing. Vá até o Insurgent. Insurgent. Pô, eu posso fazer uma pergunta ao vivo, assim, que pode ser meio desagradável? Pode, não. Pô, que coisa aí tão corta, né? O Xbox novo tem Ray Tracing, um GTA? Tem. Tem. Provavelmente. Oi, gente. Oi, gente. Também quero, hein, também quero. Eu acho que o Alan, claro. 1.440p, 120 FPS, velho. Oxi. O próximo é brabo, mano. Ah, você tá falando do S, né, velho? O X é muito mais do que isso, né? O X é 4K e 8K, né? 4K, 120 FPS. Aí o cara vai jogar em 8K, não tem um monitor, gente, minha vida. Ai, o cara vai jogar em 8K, não tem um monitor, gente. Cara, se você gravar um vídeo em 4K no YouTube, cara, não fica a qualidade que é de 4K, então não adianta, velho. Especialmente no jogo. É, a experiência é só pra jogar mesmo, né, pra gravar. Puta, mas o cara nem quer parar de falar, hein? Serião, hein? Ó, e fora que um vídeo em 4K ou em 8K, pra deixar com uma resolução perfeita, com essas internets do Brasil, velho. Cara, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir, mano. A grande maioria é assistir no celular. Grande parte dos celulares hoje, os mais top mesmo, vão pegar no máximo em 1440p, galera. Nem 4K não chega, então... Eu nunca vi um celular 4K, nunca vi. Você já viu, Alan? É, eu tinha um. Não tinha, não tinha, não. Não, aquele era quad, ó. Quad. Quad era 1440. É, 2,500 e pouco por 1440. 1440, que já é uma baita resolução. É, 2,500 e pouco por 1440, isso aí. Pra um celular. Viu, mas a maioria mesmo, velho, é 720p, velho, né? É. E mesmo que seja 1080, 1440, a internet, às vezes, a internet, às vezes, não aguenta, né, velho, carregar. Fazer o famoso buffer. Marquei, ó. Beleza. Tá indo no caminho certo, ainda bem. Não, me chamou de bem, eu acho. Ainda bem. Ah, mas eu pensei que vocês estão no caminho certo, bem. Oi. Não, cara. Sai pra lá, velho. Sai pra lá, mas tá gravando. Cara, mas que bonito essa chuva, hein? Legal. Top. Legal que tá de noite, chovendo. Acidente aqui, gente. Vai com calma, Alan. Tá muito rápido, mano. Meu Deus. Cara, tá devagarzão, mano. Alguém já chegou no insert? Sim. Eu e o AGB já tamo aqui. Então espera a gente, por favor, assim, né? Com certeza, né, velho. Os caras tem motos tunadas, né? Tunadas. Maibatsu Munches. Aqui, ó. Chegando no estilo, mano. Galera, uma coisa que a gente tava conversando aqui, vocês podem comentar aí, ou no meu vídeo, ou no vídeo do Mike. Quem de vocês assiste em 4K, em realmente numa TV ou monitor 4K? Responde aí. Isso aí, mano. Vamos ver quantas pessoas, né, velho? É. Às vezes, né? Vale a pena fazer um vídeo 4K? Vai saber. Para, velho. Vai me queimar, mano. Não, Alan. Ai, meu Deus do céu. Faleceu. Nossa. Confia, velho. Confia. O cara chega na missão mitando, né, gente? Confia na cal, né, velho? Putz, esse cara me queimar, vou matar ele. Boa, galera. Insurgente. Insurgente. Eu tô colocando a banca da frente, tá, gente? Obrigado. Nossa, nem espero eu entrar, mano. Tristeza. Aí, rapaz. E agora... Nossa, não era mais fácil, hein? Ah, é caminho. Não era mais fácil o que ela? Ir direto lá. Eu não tinha... É... 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 Não tem nem o que você fala. Na verdade, só um. Podia vir pegar o Insurgent, que o resto parte pra lá, né? Hum. Mas... Não dá diferença. Esse carro é bruto. Beleza. A menos que tenha alguma conversa interessante assim, né, pessoal? Importante. Vocês vão ver a gente já, ó. Lá no laboratório, mano. Isso aí, mano. O negócio é... Coloca esse efeito sonoro, ó. É. Pra transição do vídeo. Boa, mano. Faz de novo, mano. Aí sim, velho. Menos babado pra ficar mais sequinho. Que? Menos babado, velho? Tá secando a boca, ó. Editor. Você pode colocar esse aí no meu, mais molhadinho. Ah, velho. Você gosta do negócio trash, né, velho? Puta, mano. Fica quieto. O cara gosta de uma baguncinha, né, velho? Gosta, velho. A zoeira não tem limites, né, gente? Ô, Mike. Mas se eu fosse você, eu não cortaria. Porque... Olha só, gente. Segue o Mike na Twitch. Oxe, aí sim, velho. Não acredito que você falasse. Nossa. Censura aí, velho. Coloca o Pi aí, mano. Bota o Pi, velho. Bota o Pi. No meu aqui, pode colocar tudo. Pode colocar, pode colocar tudo aí. Ah, tá. Coloca esse aqui no lugar, ó. Gosta. Gostamos desse também, velho. Gostamos desse, velho. Pagando 200, então, cometeu depois, né? Oxe. Caramba, que longe, galera. Meu Deus. Galera, galera. Eu tô meio querendo dormir já, gente. É, galera. Ah, normal, né, texudão? Oh, o que você vai falar, mano? Oxe, não falei nada. Só falei que você gosta de dormir, ué. Quem não, né? Ah, bom. Quem não, né, ó. Ah, bom, então. Tem sim, acho. É. Muito agradável a viagem aqui. Olha só. No cinema, assim, eu posso dormir, né, gente? Oxe. Ô, gente, agora todo mundo concentra, hein? É, concentra. Ó, uma cagada, gente. Ó, uma cagada, gente. Ó, uma cagada, gente. Deixa eu te mostrar. Eu vou te enviar um vídeo live. Deixa eu te mostrar. Ih, mano. Ah, foi. Que isso? É uma câmera. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu transferir o controle das câmeras sobre você. Não temos muito tempo, então scan a área rápido e make sure you know where the guards are. The guards are raising alarm, the alarm is suspicious. If the alarm goes, não tem o que marcar, não? Não tem. Mas são só três. O objetivo é levar o insurgente para o bairro, na frente da faculdade. Clear a path to the bairro. Viu? É pra matar eles apenas se forem necessários, hein? Sim, cara. Eu vou ficar aqui pra trás, galera, porque eu não sei fazer stealth, não. Olha só, pessoal. Colocar máscara. Máscara. Bom, tem os caras ali do portão, velho. Tá todo espotado, na real. Ó. Olha no máscara. Quanta gente, velho. Na verdade, dá pra gente entrar na tranquilidade, hein, pessoal. Pelo menos no começo. Eu tenho sniper silenciado, hein? Tem. Anda no shift aí, ó. Shift não, né? Você entendeu, né? Sim. Dá pra bater o primeiro ali, que tá sozinho? Mas fica atento com a visão deles, velho. No mapa. Sim, mas nem eu ia pegar ele ali, ó. Qual? Aquele ali da... Da direita? Primeiro ali. Tá na guarita. Ah, da guarita? O da porta, é. Ih, mas tem o outro de trás que tá olhando ele agora. Pois é, pois é. A gente tem que... Tá, mas será que o cara consegue ver o corpo dele? Ah, leva o da guarita que eu levo o de trás, velho. Peraí, peraí, peraí. Só falar no... Vai no 3, então. 1, 2, 3. Boa! Boa. Linda, isso aí. Tem aqui pra direita também, ó. 1. Putz, mas ali tá tudo meio entrelaçado. Tá, né, velho? Ali tá. Bom, vamos indo aqui, ó. Eu acho que dá pra ir indo, velho. Viu? Mas tem que levar o Insurgent, velho. É. Por enquanto não. Fica alguém aí no Insurgent. Porque depois a gente vai chamando. Tá, eu vou ficar aqui no Insurgent. Abra caminho pra Bahia. Ah, o Alan ficou comigo aqui. Deixa eu ver aqui. É, fica aí, fica aí. Cadê o AGB? Manda o AGB aqui comigo. É, que não tem a comunicação com o AGB, né, velho? Tem isso. Tem que eu vá com você? Entrei. Pode ser, pode ser também. Chega aqui, então, texudão. Tem um carro passando ali dentro. A pé? A pé mesmo, aham. O carro, o carro. Cuidado, cuidado. O carro, o carro. Vai pegar vocês aí. Vai pegar vocês. Calma, calma. Tamo escondido. Se ele ver aqui, é bizarro, velho. Tá, o silencio sobe mais a montanha, velho. Por quê? Porque se o carro sair, eles não podem ver a gente. Fica escondido aí que eu tento abater o carro, hein. Eu tenho aqui até o Mike ali, eu acho. Ah, se bem que tá livre. Como que eu uso uma arma silenciada, hein, cara? Tem que escolher arma silenciada, velho. Então, eu não... Aperta a tab, vai rodando e procura um. Achei uma aqui, achei, achei, achei. Galera, eu acho que já dá pra levar no Insurgent. Eu vou levar aqui, ó. Venha, Alan. Estou gravando a minha visão, hein. Alan, vem na maciota, hein. Tá. A gente só precisa entrar na Bahia, velho. Boa, texudão. Andando... Tô aqui. É, anda no Ctrl, texudão. Aperta o Ctrl pra ele andar devagarzinho. Tá. Tá chegando, gente. Deixa o carro aqui atrás, ó. Putz, caramba, velho. O quê? A gente tem que passar por tudo aquilo ali. O carro vai ter que passar por tudo aquilo. O AGB tá lá na frente, hein. Deixa o carro aqui, ó. Vou estacionar aqui. É, galera, não vai ter jeito. Vai ter que fazer a limpa mesmo, hein. É. O AGB pegou dois ali, eu acho. Um lá. Tem cara por aqui, lá em cima, eu acho, cara. Eu tô achando que é lá em cima, velho. Gente, não era melhor vir pra aqui pra pegar esses do início aqui, ó. Sim, sim. Eu vou aí com você, Alan. Eu também tô indo. Gente, não corram, hein. Devagar. Devagar. Alan, vamos tentar pegar esses aqui do começo, então. Eu tô aqui por cima. Tá vendo eu no mapa? Por baixo. Tô, aham. O problema é aqueles cientistas ali, ó. Mas não é eles que a gente tem que abater? Tem, tem. Na realidade, tinha que abater todo mundo, né, mas... Dá pra pegar os dois de baixo ali, Mike, eu acho. Os dois de branco? É. Então pega o da direita que eu pego o da esquerda, Alan. Tá. Só falar. No três. Um, dois, três. Boa. 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 Tem dois aqui, Alan. Pertinho de mim, velho. Onde que estão? Estão aqui na minha frente, ó. Eu preciso de ajuda, velho. Eles estão mexendo no carro. Tenta avançar um pouco, Alan. Ô, Tejidão, consegue ir junto com o Mike? Você tá bem atrás dele, velho. Então, eu consigo, mas eu não tenho um Mike, velho. Ah, tô vendo, Mike. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu pego o que tá no pneu ali. No pneu? Beleza, então. Vai. Um, dois, três. Boa. Boa. Tejidão, você tá com a arma silenciada, né? Tô. Maravilha. Só se precisar. Não vou atirar. Só vem, só vem. É que eu não tenho a... Sniper. É, eu tenho aquela... SMG, parece. Ó, tem um cara ali. Onde? Tá. Eu acho que aquele... Pera só um pouquinho. Deixa eu ver se tem uma arma melhor com silenciador. De repente eu tenho, cara. Pera aí. Eu tô indo aqui por cima agora. Tem um cara que tá sozinho aqui, velho. Tem, ele tá bem sozinho, né, velho? Galera, eu não tenho nada com silenciador. Só isso aqui mesmo. Ó, eu vou avançando aqui, ó. Consegue levar os caras da esquerda aqui, ó? Pior que ser o... Os dois? Cara, eu consigo pegar aquele que tá ali encostado na parede, na direita. Consegue? Ó, os dois cientistas andando, ó. Consegue, testidão? Pegar o cara da parede? É só falar o comando. Ah, não. Pega o cientista da direita, velho. Vou estar na minha frente. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai. Tá na minha frente, Mike. Vai rápido que vai sair da minha visão. No três, no três. Um, dois, três. Não, 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 não. Matei. Já foi, já foi. Boa, boa. Caraca, velho. Bem na hora que ele entrou no pilar. Só falta um, gente. Foi, 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 foi. Vai lá pegar o carro. Vai lá pegar o carro, velho. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Não quer pegar lá, teu filho, não? Quero. Pega o carro lá, faz um favor. Pega a Qualon lá. Cara, fomos muito... Pode ir correndo já agora? Pode, pode. Fomos muito bem aqui, hein. Só traz o carro aí, GG. Nossa, que troll assim, insurgent aqui não é esse. É, não é esse, não. Nossa, quase peguei ele, cara. É aquele lá do mapa, gente. Puta, que missão massa, hein, cara. Boa, GB. É esse aqui? Não, é esse. Nossa, pra que tantos, né, cara? Tudo igual, velho. Aí, vai de boa, sem bater. Que isso, hein? Esquadrão de elite, galera. Nossa, olha o jeito que o cara morreu aqui. O Lester falou, não precisa matar todos, só os que estão no caminho. Todos estavam no caminho, velho. É, matou todos. GG. GG, galera. Foi linda essa. Tem que hackear o painel, velho. Vem, você é o raqueiro. Oi, GB. Nossa, olha o cara, velho. Pergunta se ele tá gravando. Ai, xiii. Querendo prevalecer, gente. Boa, foi. Ha, 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 ha. Depois me manda o vídeo, GB. Ha, 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 ha. Cagadinho, hein? Boa, galera, galera. Show, hein, mano? Recuem, gente, recuem. Sério? Aham. Sério do laboratório. Pega esse outro insert, gente, aí, velho. Vai ter muita gente agora. Tá fechado, tá fechado, gente. Vai ter muita gente agora, certeza. Só vamos, hein? Já, já vou colocar meu coletão aqui, ó. Só os macaquinhos ali, velho. Pois é, que dó, né, velho. Tá fechado. Ih, rapaz, vamos ter que ir a pé mesmo, hein? É, daqui a pouco a gente acha uns carros, velho. Tem um time de meriweather em aberto. Eles não têm razão de suspeitar. Não se engajar. Ó, não ataquem. Não ataquem, gente. Não ataquem. Só precisamos sair daqui, relaxa. Ih, rapaz, hein? Nossa, o AGB tá com a van, velho. Eu tô aqui no meio do mato. Esconde, esconde. Esconde. Galera, dá pra pegar essa vanzinha aqui, ó. Eu acho que os caras vão entrar, daí a gente passa. Calma aí, arma. Vou com você. Não, não tem ninguém vindo, não, velho. Tá vindo uns carros lá, sim. Tá, esconde então, esconde. Não, não, não. Age normalmente. Os caras não vão saber quem é que a gente. Ah, não. A gente com as capas pretas. O que vocês estão fazendo com esse carro, gente? Pois é, ué. É, eles vão ver, não. Relaxa. Aí agora eles vão ver um monte de corpo morto lá. Estamos ferrados. É, ninguém... É, ou seja, entra na van, gente. Ninguém ia desconfiar de uma van no meio do mato, né, velho? Por isso que tinha que andar normalmente. Até porque o carro é do Rio Mani. É, é verdade. Tinha que sair de boca, vó. É, ué. A vanzinha é bonitinha, velho. É, é uma chimbica, mas é da hora. Cara, essa daqui a gente mandou muito bem, velho. Toma bem, velho. Vou até ver meu zap aqui, velho. Oxe. Mano, pode acelerar o carro, velho. Tá pesado, velho. A carga ali atrás, ali, que é a carga pesada, hein, velho. Mano, você me respeita, mano. Você nem tá atrás, cara? Boa! Olha! Boa, galera, ó. Puta, essa aqui vai te bater palma, gente. Ih, a Katsini deu uma galinha, acho. Pra mim, aqui, tá rolando. Perfeita, velho. Muito bom, cara. Que... É Keep Stealth, mano. Keep Stealth. Puta, aquela hora que o Mike deu o sinal e o outro falando, não, não. Falei, putz. Eu achei que ia dar ruim. Por que que o Sulmas falou não, ó? Tava saindo da tua visão? Porque ele entrou atrás de um pilar, velho. Ah, entendi. Bem que vocês pegaram. Boa, hein, galera. Puta, a melhor missão até agora da Rast foi essa. Massa. Eu achei. A próxima vai ser a melhor, velho. Que você entra no laboratório lá e tem que fazer ali. Nossa, aquela é braba, hein, velho. Aquela também é Stealth, gente, ou não? Aquela tem que... Não necessariamente. É. Tem que ir na loucuragem, né? Galera, a bola ali atrás, lá. Pois é, ô... Derruba, derruba, velho. Derruba. Vamos rolar ela. Lembra que isso daí era o easter egg do Dragon Ball Z? Olha lá, caiu, caiu, caiu. Vai rolar pra onde? Pô, louco, pra mim é que tá lá ainda, eu achei. Ué, tem mais uma, velho. Hã? Apareceu duas. Três, 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 três. Que isso, velho. O troço triplicou, mano. Meu Deus, que cura, cara. Caraca, isso aqui dá um bicho. Mas eu já tô gravando. Olha lá, mais uma. Quatro. WTF, gente. O que tá acontecendo, velho? Esquece a Heist, mano. Aqui é o bug das bolas. Vou ficar aqui, velho. Pra eu nascer uma bola dentro de mim. Meu personagem aqui, velho. Oxi. Ah, corta isso aí, Edson. Ah, vai cortar. Eu não acredito que ela falou isso, gente. Ele não... Ó, o Mike, eu vou te dar um socorro. Ele não... Pode ter falado isso. Bom, galera, então é isso aí. Espero que todos tenham gostado aqui. O quinto, quinta preparação aqui do Laboratório Main. Espero que todos tenham gostado. Deixa o likeão, gente. O próximo, então, é o definitivo. Golpe final, hein. Valeu, grande texudão. Falou, galera. Valeu. Valeu, Alan. Valeu, gente. Até a próxima. Ih, mano. O AGB faleceu, hein. Valeu, AGB. Ah! Nossa. Hoo. Hooo. Tchau.